Bom, meus irmãos, Deus tem nos levado em vários lugares, tem aberto muitas portas para o Ministério Além do Louvor. Recentemente estivemos em São Paulo, em cidades do sul divinas, do oeste, em cidades bonitas. Mas nesse momento nós estamos de sob maneira felizes, porque pela quarta vez, é nosso início. Mas Deus está nos trazendo um lugar que tem uma importância, um significado importante para o Ministério do Louvor, que é o Vale do Gentil, um lugar humilde, pobre, onde existe uma necessidade muito grande das pessoas serem ajudadas, não só materialmente, mas também espiritualmente com a Palavra de Deus. E estamos, assim, muito felizes porque Deus confiou a nós, nesses dias, nesse final de semana, está trazendo um pouco de paz, de alegria, trazendo a Palavra de Deus a pessoas aqui. E sabe quem é que está aqui conosco? Você, meu irmão. Você que tem orado pelo Ministério Além do Louvor, você que tem gastado tempo em oração, em jejum, você que tem confiado nesse Ministério, você que tem comprado o CD, que tem participado das atividades desse Ministério. Quando o Ministério for abençoado, quando Deus resolver nos abençoar por causa desse momento aqui, sabe quem vai ser abençoado? Você. Você vai ser abençoado. A mesma bênção que nós recebemos, vocês vão receber também, porque você tem confiado, tem abençoado esse Ministério. Então, se passamos por lugares, o Bantui passou por Bantui... Totalmente cedo, totalmente... Rios, rios que não existem mais, só tem o leito, corres que não existem mais, só tem o leito. E esta é a realidade deste lugar. E que esse documentário que nós estamos fazendo, que sirva para você entender a proposta desse Ministério. não é simplesmente gravar a CD, não é simplesmente cantar, mas é sim fazer com que as pessoas entendam que Deus, Ele quer muito mais que louvor. Ele quer adoração. E essa é a proposta que o Ministério Além do Louvor tem, e Deus tem que se agradar disso, porque ele tem aberto o foco e graça. E nós estamos aí realizando a obra. Então, que através desse testemunho, dessa matéria, dessa filmagem, que você possa a cada dia mais estar confiando nesse Ministério. Está orando, abençoando, porque você faz parte desse Ministério. Vamos juntos abençoar esse povo. Esse povo do Vado de Equitinhonha, esse povo de Joaimha, esse povo de Almenara, esse povo precisa de nós. Então vamos, vamos juntos abençoar esse povo. Tá bom.